Tudo que ele falou pra mim semana passada ele fez, viado, não é por nada não, mano, foi um bagulho muito louco, a gente ficou bêbado, trocando ideia até umas 2 horas da manhã lá no Esquerdinha, depois da batalha, e porra, mano, ele falou assim, porra, vou ser rei do tio Lalo, eu falei, não vai, mano, não vai porque a Vivinsky já dominou a parada, a bichona tá braba, aí ele, não, mano, você vai ver, você vai ver, mano, eu acho que você consegue ser campeão da temporada, você ainda tem chance, tá em terceiro, não falei pra você, eu falei, eu acho que você tem chance, viado, é mesmo, é mesmo, eu não tô botando muita fé não, pá, eu falei, não, tio Lala você não vai conseguir, você acredita, eu sou tão teimoso que, mano, na minha mente era mais fácil eu ser, eu empatar com ela nos tio Lala do que eu ser campeão do ranking, porque pra mim, tipo assim, vai, mas você ia ser os dois, se você, não, mas pra mim, por exemplo, eu ia trombar ela numa final, pai, aonde ela já ia ter feito tantos pontos que eu não ia pegar ela no ranking, ia ter que dar um tio Lala nela, por exemplo, no final, e sonhando pra ela chegar até a final sem ter dado tio Lala em ninguém, que se ela desse um também já era, tá ligado, mas eu imaginava que ela ia, tipo, de terceiro em terceiro até a final, mas se ela chega na final, algum tio Lala vem, né? Vem, pai, tá ligado? Então, tipo, eu fiquei pensando nisso, na hora que teve a batalha dela com o Nel, cuzão, na primeira fase, ô, pai, tinha acabado de ganhar, aí eu subi, chamo ela e o Nel, aí eu fiquei olhando, falei pro do França, falei, olha lá, do França, o primeiro, o segundo, ó o sorrisão do terceiro, ele olhou pra mim, assim, falou, caralho, esse é mó filha da puta, falei, ô, cuzão, vão se matar ali, tio, dali sai um só, tomara Deus, tá ligado? Mano, foi muito confronto direto ontem, é? Foi, pai, porque, tipo, ó, na primeira fase já foi o primeiro e o segundo, aí ele, o segundo, no caso, o Nel, tirou ela, na segunda fase eu já trombei o Nel, aí já foi o terceiro e o segundo, e o gordão tava correndo meio que por fora do outro lado, mas tava ele e o W, tipo, do outro lado, foi muito loucante, mano, essa parada dos pontos corridos, assim, eu fico imaginando, Bob, que, tipo, assim, ontem foi a definição de uma temporada, papo de três meses, uns bagulho de um ranking, mas pensa como que vai ser a FMS ano que vem, mano, quando você pegar um campeonato nessa pegada o ano inteiro, que aí você vai vendo, será que, tipo, assim, no primeiro ano o bagulho vai ter alguém que vai disparar e vai ser o campeão destacadão com vários pontos na frente, ou será que vai ser, assim, tipo, chegar na última rodada e ter dois, três com oportunidade de ser campeão? Mano, acho que é um bagulho de, tipo, ser disputado mesmo. É, tipo, dois, três ali na mesma bala e nós não sabemos quem pode ser campeão, vai depender da última rodada. Eu acho que são dez ou doze eventos e aí é tudo ponto corrido e confronto direto, tipo, eu contra você ganhei três pontos, segue o baile, só na outra que eu vou enfrentar outra pessoa, vão ser sorteados, né, os bagulho, aí é ponto corrido, chegar no final do ano depois dos dez, doze eventos, quem tiver mais pontos, quem tiver no líder ganha um bônus gigante. Fui campeão ontem do bagulho que, tipo assim, na temporada, eu ganhei três, nessa temporada eu ganhei três edição, né, uma com parada de dupla, que eu ganhei mas não venci, teve aquela que eu ganhei e essa ontem, o Gordão ganhei, eu fiz isso no espaço de três meses, o Gordão em três semanas, engasou por três seguidas e teve uma outra que ele ganhou também, então, tipo, teve várias paradas e essa fita também acaba fortalecendo, tipo, a disputa de uma forma justa e aberta pra todo mundo, porque, tipo assim, eu não tive uma sequência muito, muito boa. Eu só fui vindo fazendo pontos, tá ligado? Toda vez que eu vinha, tipo, segunda fase, um tchulala aqui, um tchulala ali, semifinal, pum, aí o bagulho vai. É constância, mano. Tá ligado, cachorro? Tem mano que ganha uma edição e aí perde na primeira fase, aí ganha uma edição e perde na primeira fase, vai ter o mano que... É quente, eu fui mantendo várias assim, tipo... É constância, é que nem o WM, o WM tá no ranking porque ele é constante, ele não ganhou nem uma BDA. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado!